Boa noite, grande Jack, beleza? Ainda não tive a oportunidade de chegar na minha ex, tipo, pra me reaproximar. Tu acha que já passou o tempo de eu entrar em contato com a mesma? Domingo foi aniversário dela, não dei parabéns. Bom, o que acontece? Isso é interessante, olha aqui, ó. Geralmente, quando vocês estão afastados, essa é a pergunta do Carlos, tá? Geralmente, quando vocês estão afastados e coincide de estar próximo ao aniversário da ex, o correto é vocês não entrarem em contato. Faça com que ela sinta a falta, mano, ela precisa sentir a falta. Por quê? Durante você, durante o relacionamento de vocês, sempre tinha aquela coisa, oi, parabéns, olha um presente pra você, vamos sair pra jantar, aquela pegada toda. Só que agora você se separou. Então, qual é o choque mental que a gente precisa cavar? Olha, você já perdeu essa oportunidade. Eu não vou mais ficar, eu não vou te dar parabéns por nada. Entendeu? Então, você mantém o fluxo. Tem uma galera que acha assim, pô, mas não é educado. Mano, nesse ponto de reconquista e nesse ponto de ex, essa situação do ser educado não vai te ajudar muito, não. Você precisa ser enfático, né? Você precisa ser decidido. Pô, se ela falou que não quer, pô, então dá o espaço pra ela. Esse é o ponto crucial. Dá o espaço, não chega perto. E não chegar perto significa não dar bom dia, boa tarde, boa noite, não fazer bolhufas nenhuma. Deixa ela seguir a vidinha dela lá. Acredita em mim, ela vai sentir falta do teu parabéns. Ela vai sentir falta de você e vai ficar na manha. Por mais que ela poste as fotos, aquelas fake news, né? Aquelas fotos lindas, maravilhosas, todo mundo curtindo. Relaxa, guerreiro. Pode confiar. Por dentro o negócio tá se rasgando, porque você não deu os parabéns. Então, você fez certo. Nada de parabéns mesmo. Segue o rito e tempo ao tempo, né? Porque eu falo isso que no caso ainda do Carlos, a cidade ainda tem um problema lá com o Covid. Tem horas que os picos aumentam. Ainda existe isso, galera, no Brasil. Então, às vezes o pico aumenta um pouquinho, a cidade fecha um pouco e corta alguns eventos. Ele não consegue se aproximar um pouquinho mais da ex, tá? Porque fica todo mundo travado. Mas isso não quer dizer que é forçado. Não é um relacionamento. Não é algo que ela tá desaparecendo. É isso que o sistema acaba atrapalhando um pouquinho. Mas mantenha o jogo aí, tá bom, Carlão? Vamos pra cima.